Dá tchauzinho pros seus súbditos, princesa. Olha só como ele é alegrinho, né? Olha ele aí. Eu estive com ele. É, cara, eu também. É, acho que nossa melhor opção agora vai ser entregar pra morte branca o cara que matou o filho dele. É, mas não foi o dos óculos. Aí, ninguém liga. Eu tô falando, eu vi, não é o estilo dele, cara. Você curte seus braços, né? Claro que eu curto meus braços. Então alguém vai ter que levar a culpa, né? Vai ser você ou eu. Merda, um desgraçado roubou meu celular. Tá brincando? E a minha arma, Lucille. É a minha arma favorita, filho da puta. Puta merda. Alô, o que foi? Terçam do trem na próxima parada com a pasta e o filho. Peraí, não era pra sair em Kyoto? Vocês ainda vão desembarcar em Kyoto, mas o morte branca quer ter certeza de que estão sendo honestos sobre a situação. Cara, isso é perda de tempo. Legal. Só temos que provar que temos uma pasta que não temos e um filho vivo que está morto. No que tá pensando? Nós vamos de ventriloco. A ordem é para todos descerem do trem. É? Olha, diferente de você, eu sou profissional. Eu só queria ter certeza de que não era uma armadilha da Yakossa, mas eu já vi que não é. Só um bando de covers dos menudos. Cadê o seu gêmeo? Tangerina. Eu sou o Tangerina. O limão tá com a pasta em segurança. E o filho do morte branca? É, ele tá ali. E o que vai ficar com a pasta em segurança? Dá um tchauzinho pros seus súbditos, princesa. Olha só como ele é alegrinho, né? Gente, eu tenho que voltar pro trem. Só tem umas dez segundos. Então valeu. Vamos continuar com o plano. Desembarque em Kyoto. Faz um favorzinho pra gente. Vê se larga do meu pé, falou? Foi. Legal. Já foi. Já foi. Cara, não podia ter sido melhor. É, é torcer pra eles terem caído. Temos que achar aquele otário dos óculos o mais rápido possível. Eu vou pra um lado e você vai pro outro. E depois voltamos pra cá. Se você ouvir, acaba com ele, tá? Tá. Pra que lado? Pra lá. Vai lá pra frente que eu fico com a parte de trás. E toma cuidado. Tá rolando alguma coisa aqui. É? É, eu tô com a sensação de que tem um diesel de butuca. Eu juro por Deus, o que é que eu disse? O que foi que eu disse? Eu disse que ia te dar um tiro na cara. Isso aí. Thomas ainda me ensina como decifrar as pessoas. Sei. Eu nunca erro. Pode falar. Não. O dos óculos não é o nosso cara. Tá bem. Primeiro atira. Depois faz as perguntas. É sempre assim. E Limão? Fala, cara. Toma cuidado também. Ninguém para o trem do Limão depois que ele sai da estação. Tchau. Tchau.